Heróis não existiam. Como chamar de heróis pessoas que combatem o mal semeando o próprio mal? Não havia sentido em admirar aquele que, em nome de justiça, espalhava violência pelo mundo. A justiça não justificava as violências praticadas. O fracasso daquela guerreira, portanto, era o fracasso do mundo violento e selvagem em que foi talhada. Ela morreu não porque foi um mártir da justiça e da paz, mas sim razão da selvageria que plantou em seu tempo para atingir seus objetivos. O mal nunca deve ser combatido através do mal, pois o resultado só poderá ser o próprio mal. Salve, galera do bem! Eu sou a Silvia Juninho e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro de nossa autoria, o livro Júli. Cujo trechinho, um trechinho ali, a gente leu no começo do vídeo. Bom, a personagem principal é a Júli, título do livro, e a história de vida da Júli é bem peculiar. As decisões da Júli são bem peculiares. Ela toma a decisão de se tornar uma heroína, uma defensora de fracos e oprimidos. Aquilo que começa com uma história, vamos dizer assim, bonita, né? Porque nós temos o hábito de achar lindo as histórias dos heróis, nossa pintura, na verdade não é uma história tão bonita assim, né? Porque a gente vai vendo durante o decorrer do livro o preço que se paga por conta desses ideais que a gente alimenta, ou alimenta vendo outras pessoas fazendo isso. Então, a grande questão levantada pelo livro, do livro Procura Demonstrar, é a seguinte, mesmo que esses heróis, essas pessoas que a gente idolatra, eles eram pessoas boas, o que eles fizeram de bom realmente pelo mundo, por nós, pela nossa sociedade, e mais. Vocês já pararam pra pensar por que nós, seres humanos, nós temos essa disposição de idolatrar pessoas? Idolatrar todo tipo de gente, sejam religiosos, políticos, cantores, artistas em geral. Vocês já pararam pra pensar por que a gente tem essa questão da idolatria dentro de nós? Então é isso, gente. Juni, na verdade, ele é uma história reflexiva, usando aí a vida da personagem pra questionar o mundo à nossa volta, seja ele na parte política ou na parte social. Eu espero que vocês gostem, ele está à disposição em capa comum e e-book pela amazon.com.br. E um beijo, até a próxima!